Está tudo certo? Fantástico. Este é o melhor café que eu já tomei. Obrigado. Eu mesmo torrei os grãos. Sério? É sério. Aprendi a fazer isso quando morei no Equador. Já esteve no Equador? Já estive em toda parte. Quem faz um hambúrguer decente tem trabalho em qualquer lugar. Olha, eu estou louco para morar na Ásia. Mas é só um sonho, sabe? Engraçado. Meu negócio é realizar sonhos. Alô? Oi, preciso da sua ajuda. O quê? Jim? Encontre-me na rua Cedro, em Concórdia.